Música Não sei se vocês sabem, mas sou um piloto de guerra E há muitos anos atrás, em uma das batalhas em que participei O meu avião caiu no deserto Lá, vivi uma experiência que acabou mudando a minha vida Conheci um príncipezinho muito especial Hoje, carrego comigo, não só o meu corpo Mas a imagem desse meu amigo, que me ajudou a descobrir Que o essencial é invisível aos nossos olhos O pequeno príncipe me contou também Que ele morava sozinho e um planeta um pouquinho maior que ele E um dia, ele não sabe como, surgiu um pequeno arbusto Ele ficou interessado com essa novidade Música Ai, acabo de despertar Me desculpe, eu devo estar toda despenteada Como você é linda Ah, sou linda mesmo E quer saber de uma coisa? Sou a única da minha espécie Você não querer encontrar uma rosa sequer parecida comigo Isso é incrível Mas o melhor de tudo é que podemos ser amigos Eu cuidarei de você e você cuidará de mim Ah, chega dessa conversinha Estou com fome Vai buscar algo para comer Se não, eu ficarei doente e irei morrer E você ficará sem amigos Você não quer ficar sem amigos outra vez, não é? Parece que essa rosa é meio complicada Ai, esse corrente de ar me faz muito mal Você não tem nada para me proteger? Continuo com fome Ia buscar sua comida, mas você começou a falar Fome Vamos lá. 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 Aplausos